As diretrizes para assegurar uma pesca sustentável em pequena escala são um conjunto de acordos internacionais sobre como gerir e desenvolver a pesca em pequena escala. Estas diretrizes foram desenvolvidas através de um processo participativo envolvendo pescadores e outras partes interessadas em várias regiões diferentes. As diretrizes dizem respeito a todos, incluindo Estados, sociedade civil, comunidades pesqueiras e as suas organizações e negócios. Os direitos humanos internacionais estão no centro das diretrizes. Isto significa que a governança e a gestão de pesca em pequena escala necessita de assegurar que todas as atividades respeitem e protejam os direitos humanos de todos. Isto inclui direito dos pescadores à igualdade, respeito à cultura, os direitos das mulheres e dos povos indígenas, o direito de participar e ser consultado na tomada de decisões e o direito a uma gestão transparente e responsável. Como tal, os pescadores em pequena escala devem poder participar na implementação das diretrizes. As diretrizes reconhecem que a gestão responsável da pesca, os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável caminham lado a lado. Portanto, ao planejar a implementação, os governos necessitam adotar uma abordagem intersetorial, assegurando que todos os departamentos responsáveis pela pesca, meio ambiente, condições de trabalho decentes e justas e também as necessidades básicas como a saúde, a habitação e o desenvolvimento social funcionam todos juntos. Os governos também precisam de colaborar em todos os níveis, desde o nível local até os níveis nacionais, regionais e internacionais. Eles precisam de considerar os princípios-chave das diretrizes e como estes podem promover os direitos dos pescadores no mar, no local de desembarque, nas comunidades e através das leis e políticas globais. As comunidades pesqueiras necessitam assegurar o acesso à terra e às águas onde pescam. Eles dependem de ecossistemas que conectam a vida em terra à vida aquática. Ao planejar o desenvolvimento costeiro, os governos devem respeitar os direitos consuetudinários, de posse e assegurar que os ecossistemas terrestres e aquáticos permaneçam saudáveis e capazes de sustentar esses meios de subsistência. Todos precisam estar envolvidos para garantir que os recursos do nosso mar sejam usados de forma sustentável. A gestão deve garantir a participação equitativa dos pescadores, especialmente mulheres, promovendo a co-gestão. Atividades para prevenir pesca ilegal e promover a conservação devem ser concebidas, de modo a que se adequem às áreas locais em que operam. Ao fazer planos que envolvam as comunidades de pescadores, as atividades ao longo da cadeia de valores precisam ser consideradas. Isto inclui remendar redes, preparar iscas, capturar diferentes recursos marinhos, bem como atividades que agregam valor, como limpeza, defumação, embalagem e comercialização de peixes ou maior comunidade de partilha de benefícios, bem como turismo local e conservação. A importância do trabalho das mulheres em toda a cadeia de valor deve ser reconhecida e a igualdade de género precisa de se tornar normal em todas as atividades, incluindo a gestão dos recursos. Os governos precisam de fornecer infraestrutura e coordenar programas de capacitação. Eles também precisam de trabalhar com os pescadores para desenvolver tecnologias de informação, comunicação inovadoras e de baixo custo. Estas podem permitir que os pescadores em pequena escala capturem e partilhem os seus dados, obtenham informações sobre mercados e comércio, controlem a cadeia de valor de forma mais eficaz e promovam a rastreabilidade. Isso pode ajudar a mudar as relações de poder desiguais no mercado e fortalecer a responsabilidade para com suas cooperativas ou associações locais. As comunidades de pesca de pequena escala precisam de acesso a informações e tecnologias que possam promover a segurança no mar, documentar o conhecimento local dos pescadores e capacitá-los para que possam participar plenamente nos processos de monitoramento, pesquisa e gestão. Isto também pode fortalecer a sua capacidade de responder aos riscos de desastres e mudanças climáticas de forma adaptiva. Para que os princípios das diretrizes sejam alcançados, os processos de implementação precisam de envolver os pescadores em todas as etapas. Deste modo, as diretrizes possibilitam aos pescadores de pequena escala a garantia que as suas vozes sejam ouvidas e os seus direitos humanos reconhecidos a todos os níveis. Legenda Adriana Zanotto